Hoje eu trago um dos melhores perfumes masculinos que eu já senti e que deveria fazer parte da coleção de toda pessoa que ama fragrâncias com ar de sofisticação. Quer saber um pouco mais? Vem comigo! Sejam muito bem-vindos ao canal Nova Bela BH, sou Alexandra. E pra você que gosta desse tipo de conteúdo, já peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e me siga também no Instagram, arroba Nova Bela BH. O perfume que trago é o Arcade da Clauque, com referência olfativa no Uld Mortel de Bairedo. Ele é um chip amadeirado e no topo traz limoncello, incenso e cardamomo. No corpo ele traz agarwood, papiro, pau-rosse e patchouli. E no fundo ele traz musgo de carvalho e tabaco. E a característica imediata que ele traz é de sofisticação. Ele tem uma saída inicialmente fresca e exótica, do limoncello com incenso e uma pitada de cardamomo. E a sua agradabilidade já se mostra presente desde o início. Em pouco tempo o perfume evolui e aparece claramente a nota de Uld com patchouli e uma nota incrível de papiro. Essa nota de papiro aqui presente traz uma sofisticação maior ainda no conjunto. É um perfume muito requintado e diferenciado e eu fiquei impressionada com a harmonia que o Clauque trouxe aqui, com a junção do patchouli, pau-rosa, papiro e Uld. Nesse momento da evolução ele confere um misto de conforto, elegância e sofisticação. E outro ponto interessante é que ele continua evoluindo de uma forma bem lapidada e arredondada. Ele traz ao mesmo tempo um toque seco e macio. E gradativamente as notas compostas por musgo de carvalho e tabaco completam lindamente essa construção. Muitos perfumes que trazem a nota de musgo de carvalho e tabaco costumam ser bem intensos, bem densos. E aqui é completamente diferente. Você consegue observar, como eu disse anteriormente, o equilíbrio em todas as etapas da evolução. E uma característica que o Arcade traz é de ser um perfume marcante sem ser invasivo. Ele é ideal para ser usado em ocasiões especiais, principalmente em dias e noites com temperaturas frescas a fria. E quanto a performance, ela é excelente. Exala por aproximadamente 2 horas e fixou por mais de 8 horas na minha pele. Para concluir, o Arcade é um perfume apaixonante, com uma construção bem elaborada e eu recomendo que vocês conheçam. E é isso que eu tenho para vocês hoje. Eu agradeço mais uma vez a atenção. Peço que compartilhem o vídeo. Um beijo para todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.